E eu queria saber como que foi pra você fazer a sua primeira dublagem? Foi difícil, porque eu achei que era mais tranquilo assim, mas não é um trabalho muito técnico E aí é muito doido você misturar a técnica da dublagem, né? Que é, o personagem abriu a boca, você tem que começar a frase Fechou, você tem que finalizar a frase E essa frase precisa ser a frase que tem que ser dita Então é muita técnica e ao mesmo tempo atuar dentro disso, né? Porque a primeira coisa que eu dublei, eu falei assim Vamos lá, precisamos salvar eles Tipo, consegui Mas aí o Wendel que me dirigiu, que é nada mais da membro do Goku da minha frase O Wendel falou assim, mas você precisa atuar Eu falei, eu esqueci completamente de atuar Então muito difícil, mas foi muito prazeroso também Certo No Nerd a gente tem um pedido, sempre que a gente faz com entrevista Tem como você indicar um livro, um filme e uma série? Tá bom Um livro, eu indicaria 1499, que é um livro que fala sobre a era pré-cabralina Que é antes dos portugueses chegarem A gente tem uma noção muito deturpada do que era o Brasil antes da invasão portuguesa A gente acha que não tinha... é justamente essa noção de que não havia moradores aqui Ou de que essa terra não tinha dono Que faz... que é mãe da nossa relação com os povos indígenas Então eu acho que é um livro importante de ler Um filme, Benzinho, com Otávio Milha É um filme brasileiro genial É um dos filmes mais bonitos que eu já vi na minha vida E uma série... eu sou fraco de série, você acredita? Eu sou muito... Rick, indica uma série pra eu indicar uma série O Rick tá enchendo o saco, qual série você tá enchendo o saco que eu assisti? Sim, é sim? Sim, sim Eu não vi, mas eu tô indicando aqui porque eu confio muito em Rick E o filme, você sentiu muito prazer em fazer? Muito, muito É a realização de um sonho, né? Acho que todo mundo quer dublar algum dia, assim Quem é ator Sempre quer... nossa, tomara que me chamem pra fazer um desenho E aí quando me chamaram, eu falei... yes Cheguei lá Tem algum projeto em mente agora? Pra filme? É Sim, a gente começa a rodar o ano que vem O filme do Isso é Muito Minha Vida Que é aquela família que eu faço todos os personagens Nossa, que legal É, vai ter um filme o ano que vem A gente tá bem empolgado E você é o roteirista do filme que rodou aqui em Palmas, né? Aham E qual é a perspectiva pra esse filme? Você tá falando do... Ah, do... Do comedy Do comedy, sim É um projeto antigo meu com o André Araújo E eu acabei fazendo o argumento do filme E aí não pude participar do filme Então, assim, a minha expectativa tá a mesma do público De saber como é que é esse filme Porque como eu tava gravando muito, eu não pude participar Mas eu acho que vai ser incrível Eu adoro o André, o pessoal dos filmes Olha, eu participei um pedacinho, eu acho que vai ser incrível É Então tá, obrigada, Paulo Valeu, obrigado